O que foi isso ai Beto? O que foi isso ai? O que foi isso ai? O que foi Beto? O que foi Beto? Cagou bem velho Cagou? Quem foi que cagou? Rapaz você ta sendo acusado de ter cagado no banheiro da Beto todinho é verdade é verdade que você cagou no banheiro da Beto todinho é? Foi o que aconteceu ai cidadão? Você cagou o banheiro da leite todinho ele ta todo moiado Beto cagou ou não cagou? Cagou O banheiro agora já se encontra limpo a produção chegou tarde mas ta aqui pra fazer a matéria Andrei meu vereador você trabalha ai no espetinho você ficou sabendo ai do ato que o rapaz saia ai no banheiro da manhã? Por sinal ela tava muito zangada e trava Mas ele cagou foi no vaso ou foi no banheiro todo? Foi no vaso mas ele não se limpou Ele não limpou aquele lugar depois Ele não limpou aquele lugar depois Aí ela já banhou ele Aí tem aquela lambança Vamos filmar aqui agora pra ver se é merda aí Aí a bomba dele encontra-se toda melada de merda É... já teve , spek Música